A gente passa para o pergunte presidencial. Ele é louco, as venham a ouvir, saudando a mesa, volta a falar do público das direções e, em alguma dúvida, os agricultores votaram e não tinham foto de convidado. E assegura que uma é a única segurança que faz os cursos ou do assento e diz que o público não tem compra de foto, é vinho, e deixa sua refúgia. No demônio presidencial, ele continua falando e sugere de modo distrital público que, dessa forma, assegura o voto de cada município em relação à propriedade estadual. Estão prevendo que seus unificais eleições irão dar a votação para as municípios. E com essa oportunidade, o governador Lucas, a autoridade do Católico, diz que, em meio à eleição, foi o público que não tem um candidato do público e seu domicílio para atender suas solicitações. E tira a forma de fiscalização das eleições, e traz comentários de como ele vota, os ministérios disseram que está feliz com a votação específica que ele tem e pela oportunidade de continuar se avalando. Ele tem que precisar de um nível de carizzo. E que, em nenhum momento, não acompanha o contrário nem a favor de um inimigo de aéreza. Pede apenas que refira o que o carizzo tem, do que precisa, e que se está bem, não deve mudar. O Davi acredita que é um conceito de poder fortalece. Ele adorou o meu pai dessa bandeira, esqueceu a eleição, foi financiada, e não teve essa situação para ajudar ninguém. Ele é do Eduardo Machado, do Júlio de Sousa, do Dr. Dino Aújo, e vai com o Jair Miro falando da política mágica. Fala muito esse de um elemento amarelo, que vem com a honra sem clareira sobre partida. Mas discurso que o governo São Rússio agitou do Partido Comércio do Brasil, faz ele ser condenado a mágica. Fala a conflitação do modo direito para o presidente do Brasil, do governo governo com a população carote. Fala da evolução da lei e ação da Universidade de Pouca, que não é o senso do governo governo de Júlio. Fala que, em início, todo o tempo tanto apurante, o tempo tanto apurante, o tempo e o destino das investigações, que é o terceiro do governo do Pinto. Fala das medidas de atividade que foram educadas, pensam muito aqui, olha para todos os lados de parte do governo de Júlio, e dois filhos de votar. Agradeço a todos, muito obrigada pela sua conversação, e pela sua conversa, e também a toda a encerrada. Agradeço a todos.